Eu recebi esse mapa pra eu encontrar um lugar que me dá todos os meus... É, não mostra o mapa, mas tem baita de um bico. É, vou morrer! Não tirou não. Eu não trouxe espada, velho. Eu tô fer... É, tem um bicho voando ali. Acho que eu vou voltar lá atrás. Quem é que tá o bicho? Sumiu. Tá a bexiga, ferrou. Ah, tá ali embaixo, tá ali embaixo. Tô vendo. Eita, tem dois. E aí, garotão, tranquilo? Peraí, 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 peraí. Por quê? É um só. Você é Chico Bauri e ele é Chikuriru? Que Chico Bauri, rapaz? Que Chico Bauri? Seu nome é Chico Bauri? Até pra cima. E você é o nome... Senhor Chico Bauri-Có. Então, eu ganhei esse mapa aqui, tá ligado? C-A-G-U-E-I. Ha-ha! Pá, pá, pá. C-A... Calha, palhaço. E-U... C-C-A... Que acha eu, é aí? Sassou retrá, não? Mas... C... C de cenoura. Eu acho que ele falou que gosta de mim. Que... Eu não gosto, não. Ó, vai comigo. C de cenoura, fala. Ah, cala a boca, ó. Ai, o que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Nheeeeeeeeee! Tá... É vocês aqui que faz... Tá precisando de um filho? Uma culpa? Não, tá precisando de um filho. Eu tomei velhinho assim, mas 18 anos tá aceitando, tá? Eu não sei porque não saio... Eu tenho 12, eu tenho 12. Então faz vós criança aí, deixa eu ver. Ué mãe, minha voz de criança. Não! Minha voz de criança sim! Calhaf! Agora sim, quando eu ver? Aí garotão... Aí é, então faz vós de mãe então. Hã? Hai vós de mãe Hai vós de mãe Ai vós de mãe Gostei, gostei. Tipo assim, não escuta nada que a véia fala. Ha... Allez assim Heaven identALK Eita bixiga Eita, o que é isso? Oh, essa mulher não é minha mulher não Oh, oh, oh Garoto Sabe o que ele é lá? O que é seu nome? Mas é isso Não, não O que foi? O que eu fico bravo é o seguinte Não, vem cá Colocaram um negócio aqui Eu não sei o porquê Ah, baleia Não, não Não, não É baleia azul Ah, então Aqui é seu corpo? Deixa eu ver Misericórdia Ainda bem que O osso não é largo, né moça? Não ia acabar aí Falar, morri não sei como Arrebentei os dentes Deixa eu ver aqui Aqui já O que é isso? Deixa eu ver Olha moça, você É mais normal Você não tem mamilos pomposa O que é? A caça normal? O que é isso? O que é isso? Tá bom, eu trouxe a papelada aqui, só assinar aí Pra você me adotar O que você quer rapaz? Assinar? Tu vê esse trem Isso aqui é o mapa, seu animal Você vai ser Você tá me educando desse jeito? Ah, foi mal Posso chamar a mamãe de animal? Eu sou animal, me dá comida Eu vou jogar fora aqui Eu vou me jogar Deixa eu dar uma apertura que você vê melhor Misericórdia Eu não sei o que é isso, ali ó Moça, eu acho que eu já descobri como você morreu Meteoro 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 Tropeçou aí Como é que eu morri? Tropeçou aí Eita Eu fiz esse buraco aqui Eu acho que foi melhor Eu acho que foi melhor Foi tropeçou aí E BOOOOOO Meu Deus que ele foi eu junto Ele é Nintendo minha mulher Oh moça tei iphone Quer dizer Google assistente Meu filho você nunca viu Siri Ah Siri Siri Mas ela tá meio diferente Que a Siri não tá não? Não Tu acha meio diferente Aqui ó Aqui ó Aqui ó Abacate Abacate? Mas, quem é abacate? Quem é abacate? Ele acordou Ah, você era o planeta que tava vivendo antes Morrer agora pelo fantasma Planeta o seu nariz Planeta de nariz? Gente Não sabia que existia isso Meu Deus, por que é esperto? Por que foi isso? Planeta de nariz Conheço um cara A Siri falou que conhece um cara aí Que? Por que? Ô mãe, mãe Eu quero ir pra escola Escola, rapaz Vai trabalhar Então tá, eu quero um trabalho Não, eu vou assinar aqui o seu papel Ah, não posso ir lá fora não Ah, você não pode sair no sol? Como é que você quer assinar? Não pode sair Eu sou outro nível Ah, eu tô pegando fogo Ah, eu tô pegando fogo Tô anado aqui, ó O que é isso? Ensinei Papel Tem o wizard? Ou bruxo? Eu não, não quero isso não Meu filho Quando você assina o livro Contra o fantasma Lock and roll Você vai ficar doido O livro muda de cor Ah, é por que tá escrito bruxo? Ai, doco, o que é bruxo? Você vai ficar só ver, por que? Você vai ficar torrão aí, gente Vá pra escola, entra aí Porra Vá pra escola, velho Mulher, faz isso com a mim, vai Tá, não Tá, ok Não tem escola, já entendi E, 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 poder Pera aqui, rapaz Pera aqui, ó Poderzão do pai Curse of sublinde Ai, ai, doeu Vou parar de ser foda Vou pegar um porco aqui pra você testar Aqui, garoto, aqui, ó Opa, pera aí Eu acho que eu pegou seu irmão errado Ah, tá Por que eu tô voando? Moço, eu tô voando Tô Ó que doido E aí? Não, não tá voando Aí, garotão Aí, pronto Eliminei o esqueleto Pronto, eliminei o esqueleto Que tava aqui Moço, moço, eu tô voando, moço Moço, ajuda aí O pai Pai, pai, mora Meu Oh, meu Deus do céu Meu filho, meu filho Pelo amor de Deus Não faz isso que você tá pensando Não Aí, isso Aí Writer in totes Isso aqui Que que é? É, o bicho É, o bicho Ai Meu filho é muito inteligente Ai, ai, ai Cadê a mãe, mãe? Aqui, aqui atrás Atrás Aqui, ó Aqui, ó Cheguei Ela é uma fantasma Ela tá conversando com alguém ali Amiga dela Qual que é a sua amiga, mulher? É Jesus Cláudio Socorro Vai Que? Garoto Pelo amor de Deus Não cai em casa Pronto Eu eliminei Esse é meu filho Se fosse a mãe Tá, ok Faz teste Faz teste de força comigo Vai Desse de força Me bate Ai, que dor Ai, que doer Muito forte Eu nem bateu Seu palhaço Não, eu quero Invoca bicho aí, o Jota Ok Não é mais o filho Eu quero que você Opa Por que você faz Quero que você possui Essa bicha Nossa, mas eu possui O porquepig É porque é amigo meu É amigo meu Quem que é? Eu perdi Feio poderão Pronto Garoto, transforma aí Que te dá o poder Pra você testar Ah Eita Peraí Que pior Tem uma brinqueda Aqui, tem uma brinqueda Querendo Ixi Olha a Mumu Que que é a Mumu? É uma É uma Mas agora Essa aqui é a vida Antiga dela Agora ela é real Salve, Mumu Tá lá Aqui no vídeo Cadê os poderes? Cadê os poderes? Eu citei poderes Eu quero testar meus poderes Cadê? O zumbi Aqui, ó Rife Rafe Aí, ó Tá pego O dragão É, vou morrer pro dragão Relaxa que eu viro dragão Eu gosto Peraí que me carregou Me carregou Ô moço, tem o dragão lá na sua casa Aí, ó Ô o quê? Mulher, meu Deus do céu Não posso ir Não posso Ai, possui E aí E aí Esse cara é muito forte Garoto, não Tira uma frente comigo Vem cá Passou de novo Passou de novo Passou de novo Garoto Peraí, eu derroto ele Relaxa, pai Tá, tu vai Relaxa, pai Relaxa, pai Relaxa, pai É tudo, tudo certo Relaxa, pai Por que você não consegue possuir? Ai, pronto, pai Mas tá bom, Belen Tá aqui aí, ó Chegou Voltou Garoto Vou te ligar Mas é vaca Eu vou te ligar aqui Vou acelerar o AVP aqui Pra você quiser adicionar Alô Alô, quem fala? É da Telemarker Tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem O que é que você deseja? Então, o que acontece? Eu fui adotado por fantasma Só que ele é muito grande Eu não acabo na caverna com ele O que eu posso fazer? Ah, ele é grande? Qual é o tamanho? Exatamente Extra big, gente Infelizmente, esse tamanho Está em nossa lista Achou que ia falar o quê? Não Robinho Isso aí é É só o dedo do pé Tá Mas Ah, do dedo do pé Eu acho que não Ele já viria mais cedo aqui E falou isso não Não, mas você não escutou É o dedo mendinho Cedo médio, moço O telefone não Ela é minha amiga Fala aí, Cleus É o dedo mendinho do pé Que eu tô falando É o dedinho Rapaz, que você entra numa inteligência artificial Como é que eu ia? Tem que fazer um ritual? Tá, faz um ritual aí Faz um ritual aí Aê Genu Hashtag Haritu Aê Garotão Tá hora Tá hora Tá hora Tá hora, né? Tá hora Tá Tá hora Tá hora Tá subindo um pouco, né? Tá hora Tá hora Ô moço, seu carro aí? Amor, você tá subindo muito, né? Desce aqui, meu anjo Ué, mas o telemarketing E aí, moço? Moço, você é corno Você acha que... Cor! Cor! No meu mundo, pessoas quando traem, é corno Você é corno? Ô garoto Explica o que é corno O meu marido, ele tá saindo muito esses dias E ele tá dando atenção pra mim Tá falando que tá saindo com outras Eu não sei se isso é verdade O que você acha? Agora você chamou a minha mãe de amor Amor é você, bobinho Meu anjo Que bocada Eu não, que eu tava... Corre, 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 corre 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 Que eu tava sem noção aí Corre Tem que arrumar a casa Ô mãe Eu tenho que arrumar o túmulo pra mim também dormir Relaxa, a gente vai rapidinho Vai daqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pronto Peraí Aplaz, Fricar Vou te dar o presentão de aniversário Qual o presentão de aniversário? Você já... Você já viu o carro? Tô até comendo Tô procurando aqui, peraí Tô comendo aqui já Cadê, amor? Cadê? Peraí, doido Tô procurando Procurando Pronto Tô procurando Aqui, ó Eu vou te dar um presentão Aqui, já Aqui Mais likes Mais inscritos Isso aí, galera Aqui é o sininho, hein? Sai, vira aqui Dois vezes por dia Vem cá, sobe Sobe, doido Tem que atirar pra quê, ô? Tem gente Aqui, ó Vamos arrumar isso aqui Aí você fica aqui dentro Amor, você não acha que eu tô... Você não acha que eu tô meio grandinho já, não? Ai, é prato, é bonitinho Você não era bebê, meu? É só... Doze anos de bebê aonde? Ai, é prato Doze anos de bebê aonde? Sem ovo de páscoa, é ingrato Filha, isso é pra você, filha Ai, ó, pra você Tá bom, obrigado, pai Vai dormir, gente Vai dormir Olha como é que vocês dormem Deita aí Deita aí Vai dormir Querido, cadê o velho? Opa, deixa eu ir embora também Adeus Ai, mas eu te perco Não, meu Corre Obrigado, velho Obrigado, papai Papai ex, papai ex, mamãe Valeu, filhão Tchau Tchau Tchau